É, peguei alguns, fiz algumas missões de tesouro desse, desse aqui que são as missãozinhas paralelas, né, foi ensinada. E agora eu vou, é, e é, é muito fácil, é só você ler as missãozinhas que estão próximas do, do local aqui que mata rápido, tá, como é que faz essas missões paralelas. E agora eu vou continuar dando início na, os, libertando os objetos, os pontos aqui, e missões principais. Eu vou libertar esse aqui, e eu vou atrás de uma missão principal, depois. É, com, essas coisas que eu fiz foi pra quê? Foi pra concluir alguns desafios, tá. Um acaso, aqui eu, terminei, baixas, com a arma branca, com a flecha, hum, resgatei 8 civis, hum, total de baixas com o boomer, vou tentar fazer isso agora. Aqui na caça, eu, peguei 2 carcaju, é, lobo, já tinha pegou, eu peguei 2 lobos também, e peguei 1 urso. E, 4 perus. É, aí, com o dinheiro que eu consegui, eu dei uma melhorada nos meus equipamentos, né. Deixa eu ver se tem como mostrar eles aqui pra vocês. Bem, aqui em vantagens, eu desbloqueei, o praquedas, o wing switch, é, mais flecha, e uma arma a mais. Ahn, não mostra a minha roda de armas aqui, pra vocês verem melhor. Mas, enfim, ó, eu peguei essa metralhadora e modifiquei ela, terminei de modificar o arco e a pistola. É, agora eu tô tentando fazer headshot e 40 baixas com fuzil de assalto. Um dia, por um dia, tem que café do trabalho emiona em uma barra e card 8 e civil. A игра desse lado, temos que pôr em cornços. Eu nein zé como quiser ferrem-se, onde está faz um magnesio, e há uma parada no inferno. É uma marcha wash pra solar ferram e rui e propagando em uma justice. Cadê meu Toto? Eu tô Tá rolando de cheiro Teio por aqui já Eu vou atacar Eu vou atacar O que eu fiz pra melhor ser isso? Me diga Eu vou atacar Eu vou atacar Eu vou atacar Eu vou atacar Já era Vamos dar uma olhadinha aqui O que que eu comprei? Vamos lá Eu Aqui na pistola Tô com essa aqui Com esse Esse e esse No fuzil Tô com essa segunda mira aqui Porque as outras Tira um pouco do manejo E o fuzil pra mim É o de perto Silencioso E vou colocar um pente estendido nele agora Não sei Vamos ver E aqui no arco Eu comprei esse segundo aqui Que mesmo tirando o manejo Ele ganha alcance pra mim Eu gosto da questão do alcance dele Eu vou comprar Eu vou comprar esse aqui E sim Sobrou dinheiro Pra O fuzil Eu vou comprar Eu vou comprar um pente 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 Então eu vou comprar um pente Eu não vou comprar um pente Eu vou comprar uma pente No palco Agora Eu vou comprar um pente Gente O pecado é dominante Ele nos incita a cometer atos impossíveis Conheço os sentimentos que motivam suas ações Conheço todos intimamente Mas posso te ajudar A gente Posso purificar esses pecados Posso purificar sua alma Vai ser difícil e doloroso Mas vai valer a pena Meus seguidores irão até você Trarão você até mim Não resista a eles Porque todos eles iriam bem Mas eu tenho que esfregar sua alma Que puta merda jovem Você mijou no serial do John Ele vai partir com tudo pra cima de você Sempre alerta Dante desligado Beleza Tô marcado Tem que ir ali Pegar informação com esse cara Tem um teórico da conspiração com uma caralhada de explosivo no rancho dele Podia ser muito útil pra ajudar a resistência Com certeza Cosse Será Tem que por muito tempo não chegar aqui queira no ferro ... ... Vamos pedir o silo A gente sobe aqui de novo, pega um carro e vamos pra missão principal Beleza, pegamos o carro Cinco pontos, deixa eu ver se dá pra fazer de vantagem aqui Tendo usagens, corrida furtiva Corrida furtiva é uma boa, viu Deixa eu ver Seria excelente, mas por enquanto ainda não Eu vou na corrida furtiva Vejo-se muito mais rápido Enquanto ainda permanece agachado Também funciona no arcade Arcade Beleza galera, não se esqueçam de curtir Compartilhar e se inscrever no canal Shadow Kabuki Games no Youtube Beleza E vamos Aqui Onde que faz? Onde que faz? Onde que faz? Opa Peraí galera, isso aqui é uma missão principal Meu Deus, meu Deus Isso aqui é uma missão principal O nosso material diz que tem uns fanáticos matando tudo Caralho, puta merda Ele não para Os Kelet são pessoas trabalhadoras É nosso dever proteger eles Beleza Isso aqui é uma missão principal galera Agora É, qual que é a missão? Peraí É, caramba Cadê? Diário Não, esse aqui ó O revelador O melhor jeito é Colocar o helicóptero Pronto Pronto Meu Deus, deu para ouvir a explosão daqui? Não acredito que você conseguiu A gente, eu Eu não Todo mundo aqui está te devendo uma As estradas estão seguras de novo E graças a você Graças a mim, eu sei Eu sei que o Dante está te dando muito trabalho Mas não se acanhe Sempre que quiser conversar, conta comigo Se cuida gente É Eu Começava um coelho Vamos destruir Oh Oh Fui apagado Fui apagado É, no Far Cry 4 tinha aqueles malucos lá que davam drogas pra gente Aqui eles tem tipo Um esquadrão que eles atiram com dardos tranquilizados Tipo dardos tranquilizados Acho muito impossível você escapar Acho muito impossível você escapar É que de vez em quando eles aparecem e te levam pra um certo lugar E você tem que fazer uma certa missão pra poder escapar E o que a gente vai ver agora Eu gostei de fazer essa missão É bem legal Não parece muito digno Não cabe a nós julgamento Coloque-o nas águas A purificação será esta noite Fica ai com o vídeo E voltando ao gameplay E a gente volta pros comentários E a gente volta pros comentários Esse ai não Esse ai não Ele não tá limpo Não 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 impedirem isso. Traga ele a mim. Apesar de tudo o que fez, a salvação ainda está ao seu alcance. Não está aqui por acidente ou acaso. Você está aqui pela... Você recebeu uma dádiva. Agora resta observar se você escolherá aceitá-la... ou rejeitá-la. Este aqui chegará à expiação. Ou os portões do Éden se fecharão para você, John. Sim, Joseph. Você confessará... todos os seus pecados, não importa o quão insignificantes... ou quão pequenos eles sejam. Eu os arrancarei de você. Aí veremos se merece a expiação. Se a gente só... se a gente confessar logo vai ficar tudo bem, né? Não. Só vai piorar. Por quê? Confissão sem dor não é confissão. Vocês vão honrar seus pecados e então vesti-los na pele antes do John arrancá-los de vocês. É lindo. É de leite de merda. É de leite de merda. Quando o Senhor é teu Deus, te introduzir na terra que está entrando para possuir e expulsar diante de você muitas nações, então as destruirás totalmente. Para as alianças! Nem mostrarás piedade. Fique comigo. Não fiz tudo isso para te perder agora. Beleza, galera. Voltamos para o play. Vamos lá. Então eu tenho que pegar uma água. Pegar um biscoitinho. Cara de orçaneiro, cara. Vamos subir agora. Voltei para ali. Vamos lá. Vamos subir agora. Não. Essa aqui. Uma fase eu faço. Só. Para vocês conseguirem vir aqui. Para essa lateral aqui. O problema, opa! Consegui o headshot. O problema, opa! O caminho, opa! Peguei! Eu, pastor, tomo um sono cheiro luogo. Beleza! Vamos subir lá em cima pra ver se tem uma coisa de boa. Deixa eu ver quantos que falta pra concluir esse desafio aqui. Basta que fuzil, 33, 40, beleza. Depois tem que ver pra que tipo de arma que eu vou passar. Pá, foi mal. Esqueci, eu tenho que falar com o pastor ali antes de subir. Amém, pastor. Muito obrigado. Vambora. Valeu, pastor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos subir por aqui. Agora o negócio... Fica louco. Esses pontos verdes aqui. Esses lugares seguros. Não, 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 não. Estão mesmo determinados a nos enviar no bunker do morro. Não, não, não. A gente enviamos um helicóptero pra te pegar. Então aguenta firme aí até ele chegar. Beleza, pastor. Olha, um sinalizador. Mais endenetes vão chegar a qualquer minuto. Amorou. A seita tá mandando reforços. Vamos. 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 Com o pessoal. Brancada em cima. Beleza, baixo com o fuzil. Embajava errada. Escoveijo. Não. Vou abrir a sua cabeça Não me subsine A gente se leva vivo Achei ele, ele tá O inferno tem a guarda, infiel O inferno tem a guarda, infiel O que que eu acabei de desbloquear que eu não vi Pô, já foi embaixo com a escopeta Perfeito Subi minha tragadora, de precisão É tudo 10, é tudo pouquinho Nada, foguete Granada, dinamite Molotov Embaixo com faca de arremesso Remotos, fazer as possibilidades Eu vou pegar minha metranca de volta Ih, já era Mas vão vazar Não acredito Embora de escopeta Agora você sabe contra o que lutamos Eles estão levando as pessoas Contra a vontade de a gente Sei que tá procurando pela sua amiga Mas Falzant é só uma parte de uma comunidade inteira que precisa de ajuda Quando estivermos fortes Vamos libertar todos os prisioneiros É uma promessa Eles acham mesmo que estão nos salvando Nos salvando Trancados no buraco Até parece Trancados no buraco Trancados no buraco Não posso te agradecer o suficiente Quero esquecer essa merda Eu vou reagrupar com a resistência Pode contar comigo pra lutar até o fim da hora Beleza, galera Mandamos ver Detonamos Agora eu vou entrar aqui Valeu Eu vou entrar aqui Vou subir o máximo possível Eu vou saltar de... Eu vou saltar de... Muito surf Eu vou subir o máximo possível Sim... Eu vou subir o máximo possível Também conto... Não tenho fácil... Tá bem? Soube o que aconteceu. Graças a Deus pelo Jerome, né? Fez bem em libertar aquela gente da purificação do John. Ele não vai ficar feliz, mas sinceramente, ele que se foda. Continua com um bom trabalho. Tá te desligando. Beleza. Pode ser. 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 Pode ser.